Os contemplados com os apartamentos nas etapas 3 e 4 do residencial do Minha Casa Minha Vida estão conhecendo suas novas moradias. As vistorias realizadas pela Caixa e Prefeitura da Vitória acontecem até a quinta-feira, dia 27. Dona Jaidete e a filha vieram conhecer o novo lar, onde a família passará a viver em breve. Depois de tempos atrás, depois da enchente, que a gente perdeu muitas coisas, voltamos a pagar aluguel e agora, graças a Deus, a gente vai para a nossa casa. Vocês pagam aluguel há quanto tempo? Mais de 15 anos que a gente paga. Teve aquela enchente que teve a última, que teve mesmo, a gente perdeu o móvel, perdeu bastante coisa material, mas a gente está com vida. E lutando com vida, a gente conseguiu chegar até aqui. Sair do aluguel para a casa própria é a realização de um sonho, afirma este casal que também veio fazer a vistoria da nova moradia. Cada pessoa tem aquele sonho de ter uma casa própria, né? Então é o sonho de cada um de nós. E agora um sonho realizado? Realizado, em nome de Jesus. Eu e minha esposa, a gente está muito grato. Grato por tudo, né? Que Deus tem nos dado e vem nos dando até hoje. Você vê aí a gestão do prefeito atual, né? O senhor Alier Lira, um grande homem, né? Que desempenhou um papel maravilhoso na cidade de Vitória, que hoje traz essa felicidade para nós. Você não vai pagar um aluguel, você vai pagar uma coisa que realmente futuramente é seu. É uma graça de Deus na vida de cada um daqueles que recebeu esses apartamentos aqui. Durante a vistoria, os beneficiários podem contestar qualquer irregularidade. Neste caso, a construtora é responsável por refazer ou completar o serviço. Aqui no conjunto residencial Jardins Vitória, todos os apartamentos foram bem avaliados. A partir de agora, os novos moradores já têm data prevista para fazer a mudança. O apartamento tem dois quartos, sala, cozinha e o banheiro. São quase 900 unidades distribuídas numa área toda planejada. E, de acordo com a Caixa, em novembro, será realizada a entrega, iniciando vida nova para centenas de famílias vitorienses. Saí do aluguel e peguei minha casinha, né? E vou morar. A felicidade é grande, né? É grande, é. Porque está morando o que é dos outros, vou morar no que é meu. Não é isso? Está impecável, está tudo maravilhoso, tudo no seu lugar, devido, tudo funcionando, está muito bom. Eu, sinceramente, eu gostei muito. Eu, sinceramente. 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 O que é isso?